Quando a gente ama alguém A minha mulher amada não me soube dar valor Deixando aqui em meu peito a marca de um grande amor Um homem apaixonado não pode se controlar Ouvindo essa melodia tem vontade de gritar Às vezes tem que beber, às vezes tem que chorar O amor que era meu, hoje só deixou saudade A mulher da minha vida me deu infelicidade Eu que amei tanto, tanto, acreditei no amor E me trouxe desespero, saudade, tristeza e dor Um homem apaixonado não pode se controlar Ouvindo essa melodia tem vontade de gritar Às vezes tem que beber, às vezes tem que chorar A mulher da minha vida me deu infelicidade A mulher da minha vida me deu infelicidade A mulher da minha vida me deu infelicidade Música Legenda Adriana Zanotto